Could have, should have, would have, essas expressões são aquilo que nós chamamos de past modals. E aí, você tá sabendo como é que a gente usa, quando é que a gente usa? Vamos fazer o teste aqui agora com a gente. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, assim que você consegue ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. E se você não deixou seu like, já deixe seu like, porque é assim que você mostra pro YouTube que você gosta de conteúdos como esse. E eu tenho uma pergunta. Já aconteceu alguma vez de você ficar refletindo sobre como algo poderia ter sido no passado? Pois é, pra isso que servem os fast modals. Eles são verbos de especulação, que vão expressar uma oportunidade perdida, ou seja, eles vão comunicar no tempo presente que algo poderia ter sido diferente no passado. Eles nada mais são do que verbos modais no passado, gente. A função deles é sugerir que algo deveria ou poderia ter acontecido no passado, mas que por algum motivo aquilo acabou não se realizando. Os três fast modals que são mais usados são o could have, o should have e o would have. Enfim, gente, a intenção desse vídeo não é ficar te ensinando o que são past models, porque a gente já fez um vídeo completo sobre esse assunto e a gente vai deixar linkado aqui. A intenção aqui é ver se você já sabe usar essa estrutura gramatical do jeitinho correto. Então, pra fazer isso, a gente vai jogar algumas frases aqui na tela e você vai ter que assinar lá a alternativa que tem o past model correto pra preencher aquela frase. E olha, é muito importante que você olhe a tradução da frase em português que nós vamos te dar antes de escolher a alternativa, porque mais de uma alternativa pode ser gramaticalmente correta, pode fazer sentido. Ou seja, não basta só você escolher o past model que é gramaticalmente correto, você precisa também escolher a alternativa que vai trazer a ideia que a tradução da frase tá querendo trazer. Fez sentido? Fez total sentido, então let's go, bora começar a testar os seus conhecimentos. E a primeira frase é... Se você queria comer naquele restaurante, você deveria ter feito uma reserva. E a alternativa correta é a B. O deveria ter feito é o should have. É algo que era aconselhável que você fizesse no ano passado, mas que não aconteceu. Should have. Ó, gente, se tiver um barulhinho de chuva, porque tá chovendo, mas a vida continua, a gravação continua, né? Bora, bora. A segunda frase é... If I had known you were in town, I... Blank... Called you. Se eu soubesse que você tava na cidade, eu teria ligado pra você. E a alternativa correta é a letra A. Would have. Esse would have traz essa ideia de teria. Would have called. Teria ligado. Terceira frase... She blank gone to the party if she had a car. Ela poderia ter ido à festa se ela tivesse um carro. E a alternativa correta é a C. Could have. She could have gone to the party. Ela poderia ter ido. Vou pra quarta frase... He, blank, been a professional soccer player if he hadn't injured himself. Ele poderia ter sido um jogador de futebol profissional se ele não tivesse se machucado. E a alternativa correta é a letra C. Could have. Could have é poderia ter. Ele poderia ter sido. Gente, só um parênteses. Lembra que a gente falou pra você ficar atento à tradução? A gente também poderia ter usado aqui o would have, tá? Só que daí alteraria o sentido da frase, tá? O could have sugere que o sujeito poderia ter sido um jogador profissional, enquanto o would have impõe que esse sujeito certamente teria se tornado um jogador profissional se não fosse pelas lesões. Agora, para a quinta frase... De novo, essa ideia do deveria, do deveria é o should have, tá bom? Deveria ter estado, should have. Sexta frase... Nós teríamos pego o nosso voo se nós tivéssemos chegado a tempo. E para trazer essa ideia de teríamos, alternativa A. Would have. Acho que a galera já está pegando o jeito, né? Sétima frase... Ela não teria comido biscoito se ela soubesse... Não teria comido biscoito se ela soubesse que era seu. E a alternativa correta é a A. Would not have. She would not have eaten the cookie. Beleza? Vamos para a oitava frase. He, blank, been a doctor, but he decided to be a lawyer instead. Ele poderia ter sido um médico, mas ele decidiu ser advogado ao invés disso. E a alternativa correta é a letra C. Could have. Que traz essa ideia de poderia. He could have been a doctor. Could have. Nona frase... You gone with us to Spain. It was amazing. Você deveria ter ido conosco para a Espanha. Foi incrível. E olha só como eu já mencionei, a alternativa B é a correta. Porque essa ideia de deveria ter feito algo é expressa pelo should have. E a décima frase... I'm sorry I, blank, said those things to you. Então me desculpe, eu não deveria ter dito aquelas coisas para você. E a alternativa correta é a letra B. Should not have. De novo, essa palavrinha should é a que a gente usa nesse sentido de deveria. No caso aqui na negativa, né? Should not, que é a não deveria. So how did you do on the quiz? Como é que você foi nessa provinha? Fica tranquilo que a gente sabe que essa tava do lado das provas mais difíceis que a gente já fez aqui no canal. Então fique em paz se você não foi tão bem, tá? A nossa esperança é que ao ler essas frases e precisar pensar em alguma alternativa certa, você tenha aprendido pelo menos um pouco mais sobre os past models. Antes de ir embora, se você ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like. Conta pra gente nos comentários se você gostou e qual foi a sua nota dessas 10, quantas você acertou. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care! Tchau!